As mulheres especialmente conhecem ou são familiarizadas ou já ouviram falar da mulher de Provérbios 31, a mulher virtuosa. Mas eu falo com você homem também porque o que nós vamos aprender hoje com a mulher virtuosa é para a mulher e para o homem também. É para todo mundo porque há um segredinho sobre esta mulher de Provérbios 31 que todos nós podemos aprender e melhorar muito a nossa vida no sentido de prevenir problemas. Presta atenção, muito melhor do que remediar é prevenir, todo mundo sabe disso. Mas muitas vezes os problemas chegam a nós por falta de atenção da nossa parte, negligência, descuido, desatenção. E é o que diz o texto lá no versículo 27 de Provérbios 31, falando da mulher virtuosa, dá esse detalhezinho que se você não prestar atenção passa desapercebido. Diz que ela está atenta ao andamento da casa. Ela está atenta ao andamento da casa. Preste muita atenção a isso. Este termo andamento da casa, no original, no hebraico, se refere à atenção que o viajante tinha que dar ao veículo que ele usava para a sua viagem. Especialmente naqueles dias eram as caravanas, aqueles carros atados aos cavalos. E ele tinha que ficar, o viajante normalmente, naturalmente, tem que ficar atento ao estado da caravana. Porque quebrando a sua caravana ele vai ficar com a sua família, a sua comitiva toda parada na estrada. E naqueles dias não tinha posto, não tinha apoio, não tinha resgate para vir resgatar ninguém. Então, o viajante tinha que ficar atento à sua caravana, ao andamento do seu veículo de viagem. Tinha que estar em boa manutenção, em outras palavras. Porque as viagens eram longas, levavam muitas vezes semanas, dias, semanas, meses até. E qualquer problema no andamento da viagem poderia significar a vida deles. Ora, este termo é usado para descrever esta atenção que a mulher virtuosa dava à sua casa. Ela ficava atenta ao andamento da casa. Ou seja, como que as coisas estão andando, como que as coisas estão caminhando aqui. Hoje, o dono de um automóvel tem lá o seu painel do carro, que acende uma luz vermelha. Tem lá o manual. Tem o revendedor, a concessionária, que manda lá uma mensagem para ele. Está na hora de fazer a manutenção e tal. Tem tudo isso. Hoje a gente tem a coisa mais facilitada. Mas, mesmo assim, temos de andar prestando atenção na condição do carro. E a mesma coisa é com o seu corpo, a sua saúde. A mesma coisa é com o andamento da sua empresa. Você que é patrão, você que é empresário. Você que é colaborador em uma empresa. Você tem que parar e pensar como está o andamento do meu trabalho. Porque se você para no tempo, se você deixa as coisas pensando Ah, está andando bem. Então, sempre vai continuar andando bem. Eu vou prestar atenção em outra coisa. Quando você deixa algo pensando que aquilo vai sempre continuar bem, é ali que você comete o erro da negligência, do descuido, da desatenção. E quando você está desatento a algo, aquilo começa a deteriorar. Eu tenho visto isso com muita frequência nos casamentos, por exemplo. Nós lidamos muito com casais, com pessoas com respeito à sua vida amorosa. E eu ouço muito dos casais, quando eles vêm buscar ajuda, a seguinte expressão. Olha, estava tudo bem e, de repente... Sempre eles pensam que, de repente, estava tudo bem e aí, de repente. Só que nunca foi de repente. Não é de repente. De repente, explodiu uma bomba. Mas a bomba estava sendo fabricada lentamente, pouco a pouco, para que ela viesse a explodir. Então, nunca é de repente. Ah, de repente, descobri que ele me traiu. De repente, ela falou que não me amava mais. De repente, a gente não estava mais se dormindo junto. Não. Não é de repente. As coisas vão acontecendo pouco a pouco, passo a passo. E por que elas vão acontecendo? Vão deteriorando passo a passo. Por causa da desatenção. Ah, quando eu percebi, eu decidi focar na minha faculdade, eu decidi focar no meu trabalho. E quando eu percebi, eu já estava com 40 anos e estava solteira, estava solteiro. Ou seja, você ficou desatento ao andamento de uma parte da sua vida, quer seja amorosa, quer seja financeira. Você foi passando o cartão. Foi passando o cartão. Ou então, você passa o cartão na vida espiritual. Muita gente tem passado o cartão na vida espiritual. Eu não vou na igreja, não, hoje. Não vou hoje na igreja, não, porque estou muito atarefado, estou correndo atrás disso e tal, mas eu vou orar em casa. Deus entende. Ah, eu vou assistir pela internet. Então, passou o cartão. Porque você, ao invés de pagar o preço do zelo, da atenção para a sua vida espiritual, você jogou esse cuidado lá para frente. Você disse, não, isso aqui eu resolvo lá na frente. E muita gente tem passado o cartão assim na vida espiritual. Não, hoje não deu para ler a Bíblia, não. Mas amanhã eu leio. Passou o cartão. Não, hoje não deu para orar, não. Mas amanhã eu oro. Passou o cartão. E assim as pessoas vão deixando, sendo negligentes com a sua vida. E aí, quando elas menos esperam, explode a bomba. E aí elas falam, de repente, estava tudo bem, até que de repente. Não, nunca é de repente. O que aconteceu foi que você foi desatento, descuidado, negligente. E por isso isso aconteceu com você. Então, a mulher virtuosa nos dá esse segredo. Diz, ela está atenta ao andamento da casa e não come o pão da preguiça. Quer dizer, o restante do versículo indica o quê? Que ficar atenta ao andamento da casa exige trabalho. Às vezes você deixa uma coisa por fazer, uma coisa de lado, porque você sabe que se você for tocar naquilo, vai dar trabalho. Às vezes o homem não senta para conversar com a mulher, porque ele sabe que se ele for sentar para conversar com a mulher, vai dar trabalho. Não só o trabalho da conversa em si, mas o trabalho do que a conversa vai gerar, o que a conversa vai trazer à tona. Então, ele pensa assim, não quero, não tenho tempo para isso, não. Então, ele adia, ele passa o cartão no casamento. E aí, ele, por causa dessa preguiça de querer lidar com o problema, ele arma a bomba para o casamento dele lá na frente. Então, você tem que ter essa diligência de prestar atenção ao andamento da sua vida. Ao andamento, especialmente, vamos lá às prioridades. Vamos às prioridades. Ficar atento ao andamento da sua vida espiritual, sua alma, sua salvação. Porque você não é um corpo que tem uma alma. Você é uma alma que temporariamente habita esse corpo. Mas, depois que esse corpo morrer, a alma continua. Então, como está o andamento da sua alma? Para onde anda a tua alma? Então, primeira coisa. Segunda coisa, depois do espiritual, é a vida afetiva. É o relacionamento. Se você é casado, é o teu casamento. Se você é solteira, você se preparar para você escolher a pessoa com quem você vai se casar. Porque você vai passar o resto da vida com aquela pessoa. E poucas coisas impactam mais a vida de uma pessoa do que a sua vida afetiva. Impactam o financeiro, saúde física, saúde emocional, tudo. Então, primeiro o espiritual, segundo o afetivo, e aí vêm as outras coisas. Saúde, física, o financeiro e outras coisas por diante. Como anda, como estão as coisas, como é que está o andamento das coisas na sua vida? Fique atento a isso. Não deixe as coisas ao Deus dará. Não deixe as coisas por si só, pensando que elas são auto-administradas. Elas cuidam de si mesmas. Não, você precisa estar atento ao andamento, especialmente daquelas coisas que se você não focar, se você não cuidar, elas têm a tendência a armar bombas para você que depois vão explodir debaixo do seu nariz. Então está aí um segredinho da mulher virtuosa que empresta essa sabedoria para as mulheres, para os homens, para todos os que têm juízo. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!